O computador trava, reinicia sozinho e em qualquer momento durante a utilização de qualquer programa e mesmo trava antes do boot, pode ser a placa de memória dele, ROM. Tá com mau contato, ela já era, estragou só a placa de memória. Retirar, limpar ela com pincel, uma borracha, ver se não tem poeira e tudo, coloca ela de volta. Se não funcionar, você tem que trocar uma das placas de memória ou talvez as duas.